A menina aqui no Morning Show, a seleção brasileira enfrentou hoje as Panamenas e venceu por 4 a 0, meteu 4 na mulherada ao vivo. Quem traz os detalhes pra gente é o Giovanni Chacon. Onde é que você tá, Chaconzinho? Bom dia. Bom dia, bom dia pessoal, aqui ligado no Morning Show. Olha, eu tô por aqui na Barra Funda, no Nossa Arena. E a seleção brasileira foi acompanhada de perto. Tá longe, lá na Austrália, mas foi acompanhada de perto por uma garotada aqui. Meninas, meninos, todo mundo reunido por aqui pra acompanhar a seleção brasileira, que goleou 4 a 0 com o show da Ari Borges. Participou dos 4 gols, marcou 3 e deu assistência em 1. Tá mole. E ainda teve a participação da Marta, que entrou durante a segunda etapa. Uma vitória pra lá de contundente nessa estreia. Uma estreia muito boa da seleção, que ainda contou com um resultado positivo ontem. E eu vou explicar o porquê. A França empatou com a Jamaica em 0 a 0. A seleção brasileira é a líder nesse momento. E se vencer as francesas, se classifica, tem a grande chance de se classificar na primeira colocação do grupo. Seria sensacional. Um baita resultado pra seleção brasileira, que tenta conquistar pela primeira vez a Copa do Mundo feminina. Se depender do apoio aqui, a seleção já é campeã. Porque o pessoal acordou cedo, veio, acompanhou. Teve café da manhã por aqui, também ação social, muitas crianças aqui de projetos do futebol feminino. Nossa Arena é um local dedicado pras meninas poderem jogar, praticar o esporte com várias quadras. Tanto de futebol de areia, né? Do beat vôlei, né? Também fute vôlei, né? O pessoal joga o futebol com vôlei na areia. E também quadras de society. Ou seja, um espaço muito bacana, dedicado. Tem lindas camisas aqui das seleções que participam da Copa do Mundo feminino. Ou seja, um espaço dedicado pra esse evento, né? Pra as mulheres poderem jogar. E também pra poder acompanhar a seleção brasileira, que hoje deu um show. E a gente fica no aguardo de ir no sábado, contra a França, conseguir mais um bom resultado, viu? Sensacional. Chacon, então, diretamente da Barra Funda, acompanhando aí a movimentação de todos pra assistir essa goleada do Brasil sobre o Panamá na estreia da Copa do Mundo. Obrigado, Chaconzinho. Valeu. Gente, vamos falar sobre futebol feminino aqui? Vocês curtam? Parabéns, meninas. Eu curto, eu acompanho. Parabéns. Olha, realmente... Curte, curte mesmo ou não? Não, eu curto. Tem o futebol feminino lá do Taboão da Serra. Eu vou lá ver as meninas jogando. Uma vez até os... Joga, Mandinha. Então, com ela sim, porque eu fico só na banheirinha. Elas me ajudam e eu vou ficar fácil fazer o gol. Imagina a Bona Vitorazo na banheira. Na banheirinha ali, ó. Romária. Romária ali. Eu ficava só na banheirinha ali. Na verdade, a gente já jogou contra o time dos meninos e elas deram um pau no time dos meninos. Foi um jogo, assim, maravilhoso com o Arthur e todo mundo lá. E as meninas realmente jogam muito. E eles falaram, ah, meninas... Elas jogam muito. Então, eu acho que... Agora, tem uma galera que não gosta muito de futebol feminino. Vamos ser sinceros. Eu não gosto muito. Inclusive, lá na... Não gosta? Meu, na transmissão do Cazé... É porque você é machista. Não, calma. Na transmissão do Cazé... Vocês viram o que aconteceu na transmissão do Cazé? Os comentários... E ele teve que tirar o chat ao vivo porque às quatro horas da manhã tinha gente macetando em cima do futebol feminino. Isso faz parte do livre mercado, Maninho? Faz. Faz parte do livre mercado. Assim, eu não consigo entender muito bem a opção de vida, né? O estilo de vida. A escolha de alguém que fica às quatro da manhã acordado acompanhando um jogo que ele odeia. Eu não consigo entender o que é que move esse consumidor. Mas é um comportamento que faz parte do... É, eu acho que... Só fazer um rápido break, turma. Pra quem não se acompanha pelo rádio, são dez horas e vinte e cinco minutos. A gente já volta. E pra você que tá aqui na TV, a gente segue. Eu acho que quem não gostar é a opção, né? Enfim, não gosta de ver mulher jogar bola, não assiste, né? Mas até aí, você criticar é péssimo. Mas futebol feminino é bom de assistir, Raffié? Cara, eu vou falar uma verdade. É bom. E antes de técnica? Eu acho que tá se desenvolvendo. Pô, você vê o futebol masculino, quantos anos aí de presença e de treino e de jogadores aí. Pô, o futebol, a gente tem o Pelé aqui no Brasil. Foram três copas que ele ganhou, se consagrou na década de 70. E o feminino a gente tá começando a ver agora, né? Então, acho que tem um longo caminho a se trilhar. Eu, particularmente, entre ter um jogo feminino e masculino, eu gosto mais do masculino. Como no vôlei, eu prefiro assistir o vôlei feminino. Depende do jogo, né? Depende do jogo. Futebol, eu prefiro o masculino. E tá tudo bem pra mim, pô. Agora, você ficar criticando, xingando, fazendo ataques aí ao futebol feminino, daí acho que já... Antolinha, você joga futebol como, meu amor? Mais enfiada? Pelada. Ela joga futebol pelada. Não, eu não... Olha, eu jogava com os meninos. Quando você fala pra ela, vamos jogar uma pelada, literalmente, ela entende. Desce dela. Eu jogava com os meninos, mais uma vez. Minha playboy foi a mais vendida do Brasil. Olha, deixa eu falar uma coisa. pra vocês. Eu, pequena, jogava com os meninos. Eu jogava com os meninos, porque eu não tinha meninas, né? Então, eu jogava com os meninos. Mas eu não gostava muito de jogar. Porque eu tomava muita canelada, cara. Dói demais um chute na canela. E muito magrinha no osso. Então, eu tinha medo. Mas eu tô super feliz desse momento agora, Jovem Pan, ter aberto esse espaço aqui, né? E, com certeza, nos programas de esporte e muito mais. Mas agora, mostrar esse momento. E eu lamento muito que as marcas não deem a importância pro futebol feminino como dão pro masculino. Porque, com certeza, a gente não ia ver histórias terríveis de atletas que só fazem M, né? E que ganham milhões pra fazer besteira e não pra jogar bola, como a gente tá vendo nos últimos tempos. Os atletas brasileiros nos envergonhando aí com histórias de estupro, de traição, violência doméstica. Enfim, com certeza, no feminino a gente não iria ver isso. E se a Marta ganhasse um terço do que o Neymar ganha, do que, sei lá, outros grandes jogadores de futebol do Brasil ganha, entendeu? A gente ia estar muito feliz. E há uma jogadora de futebol que se botasse na seleção masculina pra jogar, pra substituir qualquer um deles, ia dar um show jamais visto. Eu sou super a favor de incentivar o futebol feminino. Eu só não entendo o ódio. Porque não gostar, tudo bem, meu. Não assiste. Livre mercado é isso aí. Não assiste. Não assiste. Não assiste, não assiste. Agora, quatro horas da manhã. Ficar mobilizado. O cara fica lá num chat de YouTube, xingando e dizendo... É porque eu acho que ela joga melhor que ele, ele deve... Agora, isso é uma mega evolução pro esporte, sem dúvida é, principalmente pro futebol. E a média de público da Copa Feminina tá maior do que a do Campeonato Brasileiro Masculino. Sensacional.